Olá pessoal do canal, bem-vindos ao canal Panela da Gi e hoje eu trago pra vocês a minha versão do bolo mais simples do planeta Terra que não vai no forno, é só mexer e tá pronto, só que zero lactose. Pra você que é intolerante à lactose, você também vai poder provar essa delícia. Se é novo aqui inscreva-se no canal, ative o sininho, é com a opção todas, vai rodar a vinheta e vamos lá aprender? Bora lá! Bom gente, pra começar essa receita desse bolo facílimo que não vai ao forno, nós vamos precisar de uma travessa bem grande e vamos adicionar 500 gramas de tapioca granulada. Olha, ela é granuladinha, não é aquela que a gente faz na frigideira. E agora vamos adicionar um litro de leite zero lactose, quase fervente, bem quente. Mexe bem, adicione então uma xícara e meia de açúcar, pode ser o açúcar que você quiser, aqui eu tô usando refinado mesmo, tá? Esse bolo não vai ao forno, é só mexer, ir pra geladeira e se deliciar. E agora uma caixa de leite condensado sem lactose, essa aqui é o leite moça, tá? Mas existe também outras marcas boas, mexa bem. Aqui 100 gramas de coco, o meu é em flocos, mas se você tiver o refinado, pode pôr também, tá? Eu gosto de em flocos, eu gosto que fica com o coco bem, sabe? Visível mesmo. Mexe bem, tá quase pronta. E agora 200 ml de leite de coco, é uma garrafinha, tá? Mexe bem, tá? O segredo aqui é deixar essa mistura durante uns 30 minutos, aqui na travessa mesmo. Você mexe, mexe ela de vez em quando, umas duas vezes nesse período, de 15 em 15 minutos, dá uma mexidinha nela. Porque ó, essa tapioca granulada, ela vai absorvendo todo esse líquido, tá? Agora você vai escolher uma forma, eu tô usando duas formas pequenas de aro central. Vai untar ou com azeite, ou com óleo, ou com óleo de coco, não fica a gosto, não fica a gosto, tá? Vira essa mistura e leve para gelar, tá? Se puder deixar um dia pro outro, ótimo. Mas o meu ficou duas horas e eu consegui já desenformar, tá? Vou mostrar pra vocês. Agora, você desenforma, na travessa, pega outra caixinha de leite condensado, zero lactose e rega assim, ó, por cima. Olha que delícia, gente. Se você não conhece ainda esse bolo, você tá perdendo. Porque é muito fácil de fazer. Não precisa usar forno, não vai gastar gás, não vai usar batedeira, nem liquidificador. É somente suas mãozinhas, uma travessa e os ingredientes. Quando você servir, joga um pouquinho mais de leite condensado. Sempre bom, né? Se você gostou, deixa seu like, comente e compartilha essa receita aí nas suas mídias, pra que todos, pessoal, família, amigos, possam também experimentar essa delícia. Pra vocês, com todo amor e carinho, um grande beijo do Panela da Gi e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, que agora eu vou degustar essa delícia. Tchau, gente!